A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Essa parcial define as regras para a apresentação de emendas ao projeto que estabelece as prioridades dos gastos públicos. Dinheiro para a saúde, educação e obras públicas, as prioridades para os gastos do governo federal, são definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela estabelece quais programas terão preferência no caso de contenção de despesas, o que é muito importante em tempos de crise. O projeto de LDO encaminhado pelo governo apresenta 40 projetos prioritários. Terão preferência na execução do orçamento ano que vem, programas como o Mais Médicos, o Bolsa Família e o Criança Feliz, entre outros. Mas os deputados da comissão querem aumentar esta lista de prioridades. O governo resiste. O problema deste ano é que também tem a questão nova para todos nós da comissão, que é o teto de gastos. Então nós temos muito menos flexibilidade e isso é bom, porque assim não se criará despesa com recurso inexistente. No ano passado, através de emendas, os deputados e senadores acrescentaram vários programas no anexo de prioridades da LDO. O projeto aprovado no Congresso acabou ficando com mais de 200 prioridades. O governo vetou várias, enxugando esta lista para apenas 55 programas prioritários. O relator tentou reduzir o número de emendas. Argumentou que quem tem prioridade demais não tem prioridade nenhuma. Mas recebeu apelo de vários membros da comissão para manter o padrão de anos anteriores. Na discussão eu flexibilizei, porque também não é a ferro e fogo, e acabou ficando três emendas por cada parlamentar. Incluímos as comissões mistas, levamos as emendas de comissão para duas em vez de uma. E serão duas emendas impositivas por bancada regional e mais uma de execução discricionária.